Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer parabenizou o presidente da Colômbia, novo vencedor do Prêmio Nobel da Paz. O Juan Manuel Santos foi reconhecido hoje pelo esforço de pacificação do país que há mais de 50 anos vive um conflito com as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto falar com o repórter João Pedro Neto, que traz para a gente as informações. Olá, boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a você e a todos. Exatamente. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer cumprimentou, parabenizou a escolha, o anúncio da escolha do presidente colombiano Juan Manuel Santos para a Prêmio Nobel da Paz. Por conta dos esforços, como você falou, pela pacificação do país que já vive, já convive há mais de 50 anos com um conflito armado entre as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo. Esse conflito já deixou milhares de mortos, milhares de desaparecidos e milhões de deslocados internos. A gente lembra, inclusive, que recentemente as FARC e o governo colombiano anunciaram um acordo de paz que acabou sendo rejeitado pela população do país. Mas no Twitter, então, o presidente Michel Temer afirmou receber com grande alegria a escolha de Juan Manuel Santos, disse que é um justo reconhecimento pelos esforços do líder em prol da paz e afirmou também, segundo o presidente, que o prêmio é um orgulho tanto para o povo colombiano quanto para toda a região. Bom, a gente vai falar agora de um outro assunto, vai falar da questão da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos. Essa PEC foi votada ontem, ontem à noite, na sessão especial, na comissão especial, na Câmara dos Deputados, que analisa esse tema. Essa votação, como eu falei, terminou na noite de ontem, com um placar de 23 votos a favor e 7 votos contrários. Essa medida, a gente lembra, então, ela propõe estabelecer um teto para o crescimento dos gastos públicos, com base na inflação do ano imediatamente anterior. E para o governo, então, ela é prioritária e fundamental para equilibrar as contas públicas do país e ajudar na retomada do crescimento da economia. Essa proposta, a ideia é que ela valha por um período de 20 anos para os três poderes federais, também para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Esse mecanismo vai poder ser revisto a partir do décimo ano de vigência do novo regime fiscal, segundo a proposta. Agora, ela segue, portanto, essa PEC, o texto dessa PEC, segue para votação no plenário da Câmara dos Deputados, em primeiro turno, o que está marcado para acontecer na próxima semana, na próxima segunda-feira. E hoje, pela manhã, em uma entrevista que o presidente Michel Temer concedeu à rádio gaúcha ao vivo, Michel Temer reafirmou, então, a importância, a necessidade da aprovação dessa PEC do teto dos gastos públicos. Ele destacou que os setores de saúde e de educação não vão ser prejudicados com essa medida. Ele garantiu que esses dois setores continuarão a ser priorizados pelo governo e lembrou que, inclusive, já há aumentos previstos para essas duas áreas, saúde e educação, no orçamento de 2017. Michel Temer também falou nessa entrevista que o governo não tem intenção de aumentar impostos nem de conceder desonerações. Ele afirmou ainda que conter os gastos públicos é uma medida de governo de Estado, é uma questão de Estado e que o governo de um governo que pensa no futuro. Michel Temer também afirmou que é preciso recuperar o Estado para que quem assumir o governo em 2018 encontre um país mais adequado. Vamos ouvir um trecho do que o presidente falou. Saúde e educação continuarão a ser prestigiadas. E mais ainda, é preciso que mande examinar o orçamento que nós mandamos para 2017. E lá você verifica que tanto saúde como educação tiveram um aumento nas suas verbas em relação a 2016. Portanto, digamos assim, eu não fico apenas nas palavras, mas fico na ação. Agora, isso também não me preocupa muito por uma questão de Estado. E questão de Estado significa que para hoje e para amanhã e depois da manhã. Então, hoje eu estou aqui, amanhã serão outros, depois da manhã outros. Então, nós precisamos recuperar o Estado agora para que em 2018, quem esteja no lugar, possa receber um Brasil mais paz tranquilo sob todos os pontos de vista. Inclusive, sob o ponto de vista do ajuste fiscal. E os alimentos trouxeram alívio para o bolso dos consumidores. Produtos como leite longa-vida, batata e cenoura tiveram queda nos preços e foram responsáveis por uma trégua na inflação. Vamos ver os números aqui no telão. Olha só. O IPCA, que é a inflação oficial, desacelerou pelo segundo mês seguido. O índice caiu de 0,44% em agosto para 0,08% em setembro. Este é o menor índice, a menor taxa para o mês de setembro, desde 1998, quando houve deflação de 0,22%. No acumulado do ano, a inflação soma agora 5,51%. E os números são do IBGE. Começa neste sábado a quarta e última etapa do simulado Hora do Enem de 2016. Quem traz para a gente as informações direto do Ministério da Educação é a repórter Gabriela Noronha. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, José Luiz. Uma boa tarde a todos. Olha, o teste é desenvolvido pelo Ministério da Educação através do programa Hora do Enem. O teste é gratuito e tem 180 questões elaboradas com a mesma metodologia do Exame Nacional do Ensino Médio. A quarta etapa vai começar neste sábado a partir das 8 horas da manhã. Assim como na avaliação nacional, o simulado vai trazer questões divididas em quatro áreas de conhecimento. Linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e matemática, além da redação. Como a duração total do teste é muito longa, o Ministério recomenda que o estudante utilize os dois dias para realizar a prova. A correção do teste também obedece os critérios de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. E, José Luiz, se no terceiro simulado a grande novidade foi acessar um ranking, só quem acessava esse ranking era quem tinha dispositivos Android. Nesta quarta etapa, o estudante vai poder comparar sua nota e acessar um ranking através de smartphones, tablets com Android e também na web. Neste ano, o Exame recebeu mais de 8 milhões e 600 mil inscrições, mais do que na edição anterior, com cerca de 8 milhões e 400 mil inscritos. José Luiz. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Bom trabalho para você. E a gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Veja as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.